Em Evidência com Emílio Paganin Existe alguma receita para o sucesso? E ele, demorou para você ter o reconhecimento profissional no começo da carreira? Eu, graças a Deus, sempre tive a reconhecimento. E como é a sua rotina de trabalho no dia a dia? Gravo de dia e recordo de noite. Gravo de dia e recordo de noite. Queria te agradecer e queria que você deixasse um abraço para todo mundo até me procede, Matão. Eu quero deixar um abraço para a família que procede. E qualquer dia estou por aí. Está convidado, Matão, a Terra da Saudade. Vou deixar meu cartãozinho com você. O dia que quiser ir para Matão, é meu convidado. Eu sou o Guilherme. Estou em Evidência comigo. Convite para Matão também. Em Evidência com Emílio Paganin. O Guilherme é um abraço para a família. Com você, eu sou o Guilherme. Ausói do Guilherme. O Guilherme.